A inteligência artificial chegou chegando, das profissões mais burocráticas até as mais moderninhas, hoje praticamente todas podem contar com essa ferramenta. Mas e como fica a adaptação? Calma que tem solução e humana para isso. Pessoas como a Michela estão aqui para auxiliar e quebrar essas barreiras aí com o novo. Michela me conta, muita gente ainda tem resistência com essa questão de tecnologia, de inteligência artificial, né? Ah, com certeza, principalmente quando a gente fala de periferia, né? A tecnologia para a gente sempre chega um pouco depois e com a inteligência artificial não está sendo diferente, né? Muita informação, pouco se sabe realmente com a aplicação na vida real, então a gente está aqui para tentar tirar esse mito, né? O primeiro mito é sobre o fim dos postos de trabalho. Algumas profissões podem desaparecer, mas outras vão surgir e precisar de mão de obra qualificada. Pensando nisso, a Michela está reformando esse espaço. A casa herdada do pai será a sede da escola de tecnologia que ela criou para dar suporte a mulheres de periferia. Assunto para as aulas não vai faltar. O que é inteligência artificial, o que é blockchain, o que é web 3, né? Principalmente para as mulheres que eu vejo que estão precisando gerar renda, né? Através dos seus computadores, sua internet, mãe solo. Uma mulher com renda é uma mulher com dignidade, né? E ela consegue mudar todo o ecossistema porque a gente sabe que é uma mulher, o dinheiro dela não é só para ela. Aos 45 anos, Michela se lembra bem do primeiro contato com a tecnologia, em 1993. Meu pai, ele fazia muita catira, né? Fazia muita troca. Ele chegou e recebeu como pagamento um 486. A partir daquele momento eu percebi que eu estava à frente, né? De milhares e milhares de pessoas, inclusive das pessoas que eu convivia, que eram classe média, que ainda não tinha acesso a um computador. A Michela saía dessa casa e andava alguns metros, até aquele portão azul ali, né, Michela? Bem pertinho. Foi ali que ela fez o curso de manutenção de computadores, o que seria o primeiro aí da carreira. Depois ela se formou em gestão de redes de informática, uma área que está até ficando para trás, né, Michela? Daqui o interesse por softwares, por tecnologia, ah, esse só cresceu. Ela nunca mais parou de estudar, se especializou e ganhou o mundo. A Vila Marmiteiros, ou Vila São Vicente, na região noroeste de Belo Horizonte, ficou pequena para Michela. A comunidade começou a ser ocupada há quase 80 anos. É uma das mais antigas da capital. Segundo o Guia Cultural de Vilas e Favelas, o primeiro nome do local era Vila dos Atrevidos. E a Michela é atrevida mesmo, no melhor sentido da palavra. Se atreveu a aprender e hoje ousa ensinar. Está em tudo quanto é seminário, congresso, exposição, mentoria. Melhor ainda se for para impulsionar outras mulheres negras na tecnologia. De Bogotá a Dubai, o currículo da empreendedora social cresceu. Eu faço parte, né, do Conselho Construtivo da Unesco dentro de uma cadeira que chama Ciência e Tecnologia, para a gente falar, né, discutir esses temas de descentralização e de fazer com que o povo periférico acesse e tome posse e consiga gerar renda com todas essas tecnologias, né. Além disso, recentemente, agora, essa semana, eu fui, eu fiquei entre as cinco maiores referências em tecnologia dentro da América Latina pelo meu trabalho que eu desenvolvo educacional. Eu acredito extremamente que, através da educação, a gente consegue mudar a realidade de milhares de pessoas, assim como foi comigo. Como conhecimento bom é conhecimento compartilhado, Michela espera finalizar logo a obra na vila e abrir as portas para a mulherada da favela. Já gastou 80 mil do próprio bolso. A expectativa era inaugurar o espaço no ano passado. Perseverante, ela acredita que basta um empurrãozinho para o sonho acontecer. A gente consiga recursos através de editais e também que a gente consiga ter preços acessíveis e justos para aquelas, né, para aquelas que possam pagar. E já teve quem se beneficiou com o treinamento da Michela, a Rita, irmã dela. A advogada agora tem canais de comunicação automáticos. Não precisa ficar 24 horas de olho no celular e ainda garante uma resposta mais rápida aos clientes. Eu já usava uma mensagem automática fora do horário comercial, falando com as pessoas que eu atenderia no próximo dia útil, a partir das 9, 8 horas da manhã. E com a inteligência artificial, isso já não demanda mais, porque ela já consegue sair dali com o horário agendado, sabe? Especialista em direito racial da família e da criança e do adolescente, Rita diz que tem sobrado mais tempo para se dedicar aos atendimentos e as ações judiciais em si. E aí ele consegue tirar dúvidas básicas, né, uma espécie de consultoria em poucos cliques aqui e a gente já consegue agendar e facilita esse atendimento humanizado, próximo, para entender e já às vezes para até fechar os nossos contratos honorários. Tem grandes nomes globais que estão investindo na inteligência artificial, então veio para ficar em muito acrescentar e ajudar principalmente os pequenos empreendedores, porque são facilitadores e reduzem muito o tempo que é gasto. Então às vezes é um dinheiro que você investe, mas você tem esse retorno como tempo e consegue gerenciar e focar em outras coisas da empresa.